Programa Casa Estilo e Design. Oferecimento, revestimenta, o luxo ao alcance de todos. Galeria do Arte, essencial para a sua casa. Oficina dos Sonhos, todos os sonhos num só lugar. Casa Estilo e Design está no ar, trazendo para você o melhor do decor, da moda e gastronomia. Fique conosco que as matérias de hoje estão imperdíveis. Legenda por Sônia Ruberti LUSTRI CENTER Aqui você encontra tudo o que precisa para iluminar e decorar a sua casa. LUSTRI CENTER Praça José Bonifácio, número 40, no Centro de Santos. Telefone 3224-7129. LUSTRI CENTER LUSTRI CENTER LUSTRI CENTER LUSTRI CENTER Dona Ótica Dona Ótica, uma Senhora Ótica LUSTRI CENTER Partilicana da Direto dos nossos estúdios, perfil profissional, eu sou Mostra Revestimenta. Nesta edição, com a designer de interiores Renata Palma e com a arquiteta Daniela Bixir. Bixir e Palma, participando da nossa terceira edição da Mostra Casa, Conceito e Investimento. Primeira participação, né? Primeira participação. E o espaço delas está fantástico. A gente conhece todos os projetos, mas eu não posso contar. A senhora só vai contar sobre o projeto em outubro, quando abrimos para o público. Mas hoje queria conhecer um pouquinho da trajetória de vocês. Como é que aconteceu chegar a arquitetura, design interiores, né? Como é que foi? Começou já faz um pouquinho de tempo, né? Eu me formei em designer de interiores, pela faculdade de Brascubas e de Mogi das Cruzes. Me formei em 2001, né? Desde então eu já trabalho no ramo, muito com planejamento imobiliário, né? Parte de interiores. E há dois anos, né? Nós montamos o escritório, dando a união do Bixir e Palma. Que bacana. O nome é forte, né? O nome é forte. É forte. São dois sobrenomes. Dois sobrenomes fortes, né? Diferentes, marcantes. Marcantes. E a Daniela, você se formou pela Unisanta. Me formei pela Unisanta. Sou da segunda turma da Unisanta. Ah, que legal. Me formei em 2003. Em dezembro de 2003. Arquitetura. Arquitetura. Na verdade, eu já trabalho no ramo desde a época da faculdade. Já estagiei em obras. Eu já tenho essa experiência desde a época da faculdade. Não me vejo fazendo outra coisa. É isso que eu ia perguntar. Sempre foi meta? Sempre foi essa área a primeira que pensou? Pensaram? Ou começou de alguma outra forma? Não. Sempre ligado às artes. É. Sempre. A princípio, até imaginei que ia ser artes plásticas. Ah, é verdade, né? Mas depois, vi que era decoração e sempre no caminho da decoração, do designer, né? Dessa linha ligada às artes, sempre. Bacana, né? Bacana que se complementam, né? Sim. A arquitetura, coisa muito mais da parte da obra, estrutura, toda uma outra questão do espaço em si, né? De delimitar ou desenhar o espaço. E aí vem o design interiores que trabalha essa outra parte, a parte interna, a decoração, os acabamentos, né? Sim, sim. Isso é muito legal, essa fusão, né? Essa possibilidade de conjugar as duas coisas, né? Sim, sim. Se complementa perfeitamente. Então, é um complemento a outra. Legal. Eu estava me contando aqui que, na verdade, se conhecem há 20 anos. 20 anos. 20 anos. Se conheci no aniversário. É, se conheci no aniversário. 20 anos. Ah, nós somos amigas. Que bacana isso, né? 20 anos. Mas a Vestiripalma existe... O escritório há dois anos. Há dois anos, né? Há dois anos. Nós estamos trabalhando juntas há dois anos. Bacana. Há dois anos. Juntas. Legal. É uma coisa interessante. Você atuou mais fortemente em Bertioga, né? Uma região muito interessante, não é? Eu, como eu morei no Guarujá há muito tempo, né? A visão que a gente tinha no Guarujá é que a grande parte de população de São Paulo, que antigamente escolhia o Guarujá como um destino, né? Acabou optando pela Riviera de São Lourenço, né? Pelo Litoral Norte. E aí acaba tendo um espaço muito amplo de trabalho também, não é? Sim. Acaba ficando bem no eixo São Paulo, Litoral Norte. A maioria dos clientes do Litoral Norte são clientes de São Paulo. E acabam trazendo... Sim. Você faz a obra às vezes na casa de praia e acaba subindo também. E acaba subindo para reformar o apartamento de São Paulo, a casa de São Paulo. Interessante, né? E são visões diferentes, né? Totalmente. A casa de temporada e a casa de morar, né? Totalmente. E como é que é isso? Por isso que a gente sempre está entendendo, tentando entender o que o cliente quer, para ele ficar à vontade, para ele ter uma identidade no espaço dele. Que o espaço tenha a identidade dele, tenha a cara dele. Porque a proposta da praia é uma e a proposta de São Paulo é outra, totalmente diferente. Então a gente está sempre... É, aqui na praia, na verdade, eles querem algo mais leve, mais prático, colorido, eles até usam um pouco mais nessa parte de cores, porque não ficam com medo de enjoar, né? Não vão estar presentes todos os dias. É um uso esporádico. Isso. Então eles gostam de estar variando um pouco, né? Aquela... A ideia, né? De alguma coisa mais leve, né? Ah, legal. Interessante isso, né? Realmente são maneiras, né? Maneiras diferentes, né? E muito interessante, eu diria até, porque tem hoje as famílias, né? Os filhos, que antigamente não opinavam quase nada, né? Hoje já dão pitaco na decoração, pequenininho, crianças pequenininhas já participam, não? Muito. Como é que é essa dinâmica? Muito. Nós recentemente até fizemos um trabalho, uma cobertura na Riviera, uma cobertura duplex, e é um casal que tem uma filha de 18 anos, que acabou de entrar na faculdade. Então eles fizeram o primeiro andar, numa linha mais conservadora, né? Sim. E a parte superior, uma linha completamente divertida, moderna. Parece em dois apartamentos diferentes. Totalmente diferentes. É, você está num piso, tem um clima, no outro piso é totalmente diferente. Parece que entrou em outro lugar. É um barato. E o piso superior, ele foi adaptado todo para atender a necessidade da filha. Da filha. Da filha, dos amigos. Dos amigos. Então assim, foi um desafio bem interessante para a gente. Legal. Ficou muito legal o projeto. Deferente. Se a gente pudesse traçar uma assinatura, eu digo sempre que cada profissional tem a sua maneira, que a gente bate o olho e fala, isso aqui é projeto do escritório vestir e palma. Se a gente pudesse traçar isso, como é que vocês diriam? Eu acho que é algo alegre, leve, funcional, né Dani? Dando valor ao artista brasileiro também. Sim, nós procuramos também sempre mesclar estilos, não manter sempre o mesmo estilo. A gente mescla, a gente sempre coloca uma peça diferenciada, alguma peça que se destaca. Eu acho que o importante é a gente deixar a casa, na verdade, com a personalidade do cliente, que atenda à necessidade dele. Então vai ter uma orientação quanto à funcionalidade, o desempenho, mas a ideia é a identidade do cliente. Bom, isso é legal. Eu acho que a gente já vai... No projeto de vocês aqui na Mostra, a gente já percebeu que, claro, tem essa intenção, que aqui tem uma liberdade, né? Que a Mostra tenha essa liberdade, né? Como não tem um cliente específico, dá para fazer, para mostrar um pouco mais dessa traçada, dessa assinatura. Mas uma coisa que me chamou a atenção é a gente trazer obras de arte brasileiras, isso é muito legal. Porque nós temos uma cultura riquíssima, né? Que às vezes pouco explorada, né? Podemos explorar de uma maneira mais gostosa. O ambiente da Mostra também está ligado a essa questão também da brasilidade, da valorização do artista brasileiro. Baqueno. A gente está preparando uma surpresa. Opa! Adoro surpresa. Adoro surpresa. Essas meninas são muito divertidas, elas estão muito comportadas na primeira entrevista de elas, né? Mas a Renata é divertidíssima. A Daniela também. Elas estão muito presas hoje. Eu tenho certeza que na próxima entrevista a gente vai estar mais à vontade, mais tranquilo, né? Mas foi uma delícia, um prazer estar com vocês, já acompanhando um pouco, um pouco de convivência que a gente já começou a ter, né? Isso é o gostoso das nossas mostras, né? Procurar trazer essa convivência, aproximar com outros profissionais. Esse intercâmbio é muito gostoso, né? Porque a gente acaba ampliando muito o nosso repertório. A gente ficou muito feliz com o convite. Que bom, que bom. Renata Palma e a Daniela Vichy. Vichy de Palma, participando do nosso, da nossa mostra Casa Conceito Revestimenta. Nessa edição, perfil profissional. Eu sou mostra revestimenta. Adorei. E a próxima matéria, apresentando o projeto na nossa mostra. Expectativa. Ela vai ser uma surpresa. Eu quero ver. Obrigado. E aí E aí Nosso maior desejo é contar belas histórias através da casa. Conceitos estéticos, design de qualidade, memórias, bem-estar e até um pouco de poesia. Galeria do Arte. Essencial para a sua casa. Oficina dos sonhos. Todos os sonhos, num só lugar. Você que está planejando uma festa ou um evento e procura praticidade na hora da contratação dos profissionais, na revista Mais Festa você encontra isso e muito mais. Além do contato das melhores empresas, profissionais e serviços para o seu evento, você também terá acesso a descontos e benefícios. Acesse o nosso Facebook, site e instale o aplicativo Mais Festa em seu celular para ficar por dentro de todas as novidades e realizar a melhor festa da sua vida. Mais Festa. Muito mais para a sua festa. Acesse o nosso site. Dona Ótica, uma senhora ótica. Dona Ótica, uma senhora ótica. Dona Ótica, uma senhora ótica. Direto dos nossos estúdios, eu sou Mostra Revestimenta, perfil profissional. Nesta edição, com os arquitetos Marcos e Dina Correia, da Prime. Um prazer recebê-los no nosso estúdio pela primeira vez, né? Prazer é nosso, prazer é nosso. Primeira participação na nossa terceira edição da Mostra Casa Conceito, né? Com certeza. Satisfação bacana nossa, tá aí para contribuir também, né? Com o nosso trabalho e ajudar aí a exposição, né? Que bacana. Eu já vi o projeto, hoje eu não vou falar do projeto, mas a gente vai acompanhando e já fica absolutamente encantado, porque cada profissional vai traçando, trazendo, agregando muito do seu repertório, né? E é isso que enriquece esse panorama, né? Que vira a nossa mostra, né? 24 profissionais participando, né? E aqui, o casal, né? Que trabalha junto. Eu queria conhecer um pouco melhor dessa trajetória, né? Com a Prime, né? E, naturalmente, com vocês, né? A formação vem da FAUS. Da FAUS. Isso. Os dois, a FAUS e em Santos. Que legal, né? Uma, diria que nacionalmente reconhecida, uma das mais conceituadas, talvez as mais antigas universidades que tem a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, né? Com certeza. E como é que começou a Prime? Como é que vem essa história? Esse casamento já veio junto? Não, a primeira veio a Prime. É, a primeira veio a Prime, exatamente. A Prime, ela começou, na realidade, em 2008. Eu, junto com o primo meu, a gente abriu como sociedade e a gente começou a trabalhar com alguns projetos, tava com o Espaço de Neuclides da Cunha. A gente, por sinal, nessa época, trouxe algumas peças. Eu sou mineiro, sou de Poços de Caldas. E a gente trouxe umas peças de Poços da São Marcos Cristais, Cadoro, e abriu uma loja até pequena de materiais de cristais, né? De decoração. E fez o escritório nosso nos fundos ali da Prime, né? E automaticamente entrou a Win Cristais junto com a Prime, em 2008. E, com o tempo, fomos crescendo, lógico, no mercado, fomos conquistando nossos clientes também. E, quando chegou em 2012, a minha esposa é a Dina, hoje, né? Ela trabalhava na Gafis em São Paulo, porque ela tem formação, gerenciamento de empreendimentos, né? Olha que legal isso, né? Isso. Uma área bem difícil. Isso, isso. E a gente quis unir um pouco, tanto da parte de interiores, quanto essa área da formação dela, e o nosso trabalho conjunto. E eu falei pra ela, não, vamos trabalhar junto aqui em Santos, esse negócio de ficar pegando fretado, vai pra São Paulo, vai pra São Paulo todo dia, vai cedo de madrugada, volta de noite. Fiz uma promessa falsa pra ela que ele ia trabalhar menos. É, só foi a parte que ele me enganou, porque agora eu chego mais tarde e engano, mas tudo bem. Quem acha, quem acha que trabalhar em São Paulo e morar aqui, né? Acaba sendo mais complicado aqui, pra essa área especificamente. Com certeza. O professor não tem que dar muita atenção, na verdade. Tem, tem que ter bastante. Encontrar logo no futuro, né? Com certeza. Então, aí eu falei pra ela, não, vamos trabalhar junto, a gente vai casar, e assim, não adianta, daqui a pouco vem aquela parte da família dos filhos, aí você vai estar morando em São Paulo, você vai ter que largar São Paulo de qualquer jeito pra estar aqui em Santos, falei, já fez a promessa, então já antecipou, já em 2012 a gente começou a trabalhar junto, e a partir daí, graças a Deus, a gente teve um bom fluxo de clientes, né? Trabalhando constantemente nessa área de interiores, na área comercial também, foi bem bacana, tem tido uma resposta boa. E tem nada muito certo, assim, um complementa muito o trabalho do outro, acho que o que falta em mim tem nele, o que falta nele eu tenho, o trabalho casou direitinho mesmo. Você me perguntou que tem uma área muito específica, né? Que é essa administração, gerenciamento... Eu sou formada aqui em Santos, na FAUS, e fiz pós-graduação em gerenciamento de empreendimentos na construção civil no Maquete. Isso é muito legal, né? Porque, primeiro, nós temos aí um crescimento muito grande dessa área, nos últimos anos, isso veio muito forte, né? E quando a gente pensa em gerenciar empreendimento, a coisa vai lá no início, né? Desde a hora que você planeja, no começo de tudo, né? Exatamente, às vezes até desde o começo, da escolha do terreno mesmo, para o que vai ser feito. Legal. E vocês acabam com uma empreiteira, vocês, na verdade, têm, além do escritório de criatura... Isso. Uma empreiteira, né? Isso. E une muito essa questão... Do gerenciamento, né? Do gerenciamento, né? A Câmara, né? É, a Prime dá essa condição para a gente de trabalhar com o cliente desde o início ali do projeto, né? Do que ele vai idealizar. A gente tenta realizar o sonho de cada um, conforme o gosto, né? Quando ele vai buscar algo diferencial. E já quer também ter aquela segurança na construção da reforma. Trabalhamos com um bom público também, uma clientela legal fora de Santos também. Justamente essa distância nos faz da segurança quando eles têm imóveis aqui em Santos, esses empreendimentos, né? Porque o cliente hoje também não tem muito tempo, né? Isso é verdade. Não tem muito tempo de ir com o arquiteto, de ir com o empreiteiro, com cada um. Então, assim, a Prime veio para oferecer todo esse serviço, desde o projeto até a execução da obra e a entrega final. Tem clientes que querem, só entregam a chave e depois a gente entrega a chave com o apartamento pronto. Então, a ideia da Prime é bem essa mesmo. Solução integral, né? Exatamente. Projeto, execução, decoração. Decoração. Finalizar todo, quer dizer, entregar. Poxa, isso que é bacana, né? Isso é muito interessante. É, a gente até buscou isso para o nosso casamento e não conseguiu, né? A gente tomou o casamento de uma empresa. A gente ficou de uma empresa. A gente fizesse tudo, né? E... A gente deve entrar isso. Porque era tanto detalhe, era tanta coisinha. A gente falou, gente, vamos criar uma Prime aqui de casamentos, porque é muito detalhe. É muito detalhe. Bom, quem der, se pegasse uma pessoa, desse enxugadinho assim para a gente, sem a gente não precisar escolher nada, ela está aqui na tua mão, já está tudo pronto, né? É por isso que existem algumas empresas hoje que procuram se especializar nessa área, né? Quando a gente pensa no casamento, acaba não se preocupando que a casa é um desses elementos, né? Exatamente. Tudo o resto vai passar, né? A festa e tal, mas a casa vai ficar, né? E muita gente não se preocupa. É, acaba deixando. Com essa, né? Com essa, a casa em que vai morar e tal. E deixa meio que por último e faz de muita gente, né? E vai ficando, né? E vai ficando. E a gente sabe que o provisório fica definitivo, né? Fica. Não é verdade? Muitas vezes. Muitas vezes. Mas é legal essa ideia de fazer, de trabalhar a solução completa, né? Que você tem uma linha geral, né? Inclusive uma ideia, uma ideia muito clara de quanto vai custar, de quanto isso, de quanto, né? Também, isso deixa o cliente. O contrato disso, qual o teu investimento, isso é bem bacana. É, essa estimativa de custo a gente consegue chegar bem próximo sempre, né? Porque o cliente, ele chega, quando ele vai contratar um profissional para executar a obra dele, ele, na maioria das vezes, muitos chegam para a gente e falam, olha, apartamento anterior, me falaram que eu ia gastar X, gastei Y, gastei o dobro, o triplo. Então, assim, eu quero uma coisa bem, que seja bem transparente e tudo. Então, a gente, como vai trabalhar com a obra, com a nossa mão de obra, com a parte de projeto, já idealizando tudo que vai ser colocado de elementos naquele trabalho, você consegue dar uma estimativa muito aproximada para o cliente, né? E, às vezes, a gente tem que puxar a orelha dele quando ele fala assim, não, quero comprar isso, mas, você lembra, estimativa eu te passei. Mas, é bacana, a gente consegue adequar bastante isso. Legal. Todo mundo tem uma assinatura. Eu sempre estou pedindo para os nossos profissionais, né? Contar um pouquinho, se vocês pudessem definir o trabalho de vocês, né? Qual é a linha, talvez, que a gente conseguisse reconhecer. Bom, esse aqui é um trabalho da Prime. É um trabalho do Marcos da Dino, né? Difícil, hein? Olha, difícil. Uma pergunta difícil, viu? Falar que tem uma linha, a gente gosta muito do... A gente trabalha muito com uma linha neutra, assim, no nosso estilo de reforma, de projeto. A gente trabalha com... É muito contemporâneo, moderno, nessa linha, né? Acho que não foge muito disso. E, claro, às vezes, você vai poder reconhecer a gente por algum elemento de... A gente costuma mesclar bastante o revestimento também nos ambientes, Sim, principalmente em banheiros, a varanda gourmet, essas coisas, Que é uma vocação que a gente tem bastante também, que a gente gosta muito de trabalhar. A iluminação é uma coisa que a gente preza muito. Eu estou puxando isso porque eu vi o projeto, né? Vocês são muito cuidadosos na iluminação. Na iluminação a gente gosta. A gente percebe que ela ajuda muito a criar os cenários que provavelmente vocês imaginam. É a ambientação mesmo que a gente consegue fazer com a iluminação e com o gesso também, né? Eu acho que tudo tem um aspecto diferente, né? É claro que a gente não pode limitar a um ponto só. Porque a gente trabalha com N clientes e você vai ter pessoas que queiram usar mais, arriscar mais. E a maioria das vezes a gente consegue pegar um elemento ou outro e fazer aquela parede diferenciada, Um objeto de decoração. Mas a gente consegue dar uma diversificada bastante aí no projeto. Expectativa que a gente vai contar melhor. Com certeza. No nosso próximo encontro, que já fica marcado lá em outubro, Quando abrirmos para o público a nossa terceira edição da Mostra Casa Conceito e Investimento. Nesta edição, um prazer em receber nos nossos estúdios o Marcos e a Dina Correia, da Prime, Que está conosco, né? E compartilhou aqui o seu perfil profissional. Prazer de estar com vocês. Estou adorando esses nossos bate-papos, vários encontros que a gente vai ter aí, né? Com certeza. E poder compartilhar com o nosso telespectador um pouquinho dessa teaser que apresenta o trabalho e o perfil de vocês. Obrigado por estar com a gente. Obrigada. A gente que agradece. Prazer é nosso de estar com vocês aqui. Prazer é todo nosso e a gente espera aí no próximo encontro falar um pouco do nosso projeto aqui, né? Que vai ser aquela... o espaço aqui da revestimento, essa Mostra Heavy 2015 que promete muito. A gente tem um time muito bacana, né? Aqui na loja, os profissionais estão... Cada projeto que a gente começa já a encontrar os profissionais, os elementos que estão escolhendo tudo. Eu acho que vai ser uma Mostra que vai ficar aí pra história. É uma coisa bem bacana o Marcos, realmente, do revestimento. Fiquei com o Revene Barcos. Marcos e Dina, no nosso caso, estilo design. Perfil profissional. Eu sou Mostra Revestimenta. É um prazer estar com vocês. Prazer foi nosso. Prazer é nosso. E aí Se inscreva no canal Nosso maior desejo é contar belas histórias através da casa Conceitos estéticos, design de qualidade, memórias, bem-estar e até um pouco de poesia Galeria do Arte, essencial para a sua casa Oficina dos Sonhos Todos os sonhos num só lugar Lustre Center Aqui você encontra tudo o que precisa para iluminar e decorar a sua casa Lustre Center Praça José Bonifácio Número 40 No Centro de Santos Telefone 3224-7129 Lustre Center A Florencia está presente em Santos há 25 anos Está apresentando à cidade seu novo showroom Em novo endereço Projetos e produtos com a mais alta qualidade, requinte e abrangência Para casa e escritórios em 30 ambientes Florencia Santos Permita-se a novidade Ela faz parte da evolução Florencia Em novo endereço Rua Bento de Abreu 38 Boqueirão Santos Para inspirar e refletir Três passos para conquistar os seus sonhos Querer Tentar E nunca desistir Obrigado pela sua companhia Nos vemos novamente amanhã Aqui na TV Unisantos Se Deus quiser Programa Casa Estilo e Design Oferecimento Revestimenta O luxo ao alcance de todos Galeria do Arte Essencial para sua casa Oficina dos Sonhos Todos os sonhos num só lugar